pessoal bom dia boa tarde boa noite né cumprimentando a parte 1 e a parte 2 é vamos visualizar no desenho todo aquele resultado que o robô nos ofereceu no cálculo 10 desse cálculo armadura dessa viga e apoiada né com a carga distribuída de 560 kg por metro ok aqui nessa janela ele mostra pra gente a gente pode navegar nela também só clicar com o botão direito do mouse navegar em 3d e visualizar a nossa ferragem tá pra ver como é que ela está disposta dentro da nossa viga ok vamos ver os desenhos como é que fica aqui como é que a gente faz para ver os desenhos aqui ó é só clicar nesse ícone aqui ó desenhos tá vendo é o penúltimo ícone aqui ó vou clicar aqui ó essa janela de aviso eu posso fechar até aqui o robô já me mostra o desenho aqui então vou apresentar para você o desenho aqui que mostra aqui mostra mostra o perfil longitudinal da viga né posição 1 aqui ó se a gente nota possam um é os estregos possam 2 é a barra inferior a 3 superior se a gente dá um zoom aqui ó possam 3 e 2 ferro de 8 com comprimento de 416 centímetros já a posição 2 que a barra inferior 3 ferro de 10 com comprimento 363 comprimento total aqui tá tá se a gente quiser ver o detalhe da armação é só vir aqui nesse quadro aqui ó onde marca a posição a quantidade de ferro no caso aqui a posição 1 é o estribo ó 23 ferro comprimento 6 comprimento total de 86 na verdade é 80 mais 3 e aquela dobra final de cada lado da 86 tá esse que é o código do robô e aqui tá o diagraminha da armação aqui ó 25 mais 5 50 com 30 80 3 aquelas dobrinha aqui 3 ou 5 aqui ó colocou 5 aqui ó e o ácido que é o b 500 e nosso céu 50 equivalência né posição 2 3 de amplo 10 10 que as barra inferior comprimento dela total 363 no caso aqui ó no caso aqui ó ela não tem dobra mas ele pode configurar a dobra no calcular tá e nessa outra aqui ó superior tem uma dobra de 27 uma dobra de 27 se eu fechar aqui vou fechar aqui vou lá no os parâmetros de armação típico aqui ó a posição barra superiores barra principal tá zerado aqui ó a barra inferior vamos colocar 20 de dobra aqui ó ó aqui é meta né então colocar 0,20 0,2 aqui ó e aqui embaixo também 0,2 ó e aqui embaixo também 0,2 ó e só pôr ponto de aceita já aqui é 27 vamos dar um ok aqui vamos fazer um recalcula eu quero que nessa posição aí faça aquela dobra de 20 centímetros aquela outra lá a gente viu vê que é ele me sugeriu 27 deixamos 27 tá beleza então ó tem uma informação vou voltar lá no desenho se eu só navegar aqui em 3d deixa eu ver uma coisa aqui ó isso 3 inferior e 2 superior e vamos lá ver os desenhos aqui ó fica aqui no periódico ícone então ele já colocou aqui ó para gente é 20 com a dobra de 21 centímetros tá e a posição 3 a dobra de 27 aqui ele fornece aqui também para gente a 2 corte a seção a e a seção b a gente vem aqui embaixo ele mostra que as posição 3 a 2 que é inferior e a 1 que é os próprios círculos 23 círculos tá comprimento de 86 é o que tá falando aqui ó uma sessão no centro da viga aqui ó com as mesmo mesmo dado 30 de altura me dá a forma da viga aqui ele me dá a dimensão do apoio de 22 vão mais um lateral da 23 ferro diâmetro de 6 milímetros que é o equivalente ao 6.3 que é que eu falei no primeiro a primeira parte do ganho tem um ponto 3 milímetros de segurança aí que a nomenclatura da euro code não tem um 6.3 é 6 e 12.5 é 12 tá então você nos dois não duas ferragens aí que você adota está ganhando em segurança pode confiar no padrão euro code que não tem problema não basicamente gente foi para mostrar esse complementar esse terceiro terceira parte aqui é mostrar um desenho que o que o robô nos fornece aqui embaixo tem mais alguns dados ó gabarito que é a forma na área de forma né é o aço b aço de âmbito máximo agregado classe estrutura enfim todos os dados da sua vida tá aqui aí você imprime um desenho ou exporta esse desenho aqui em um arquivo em dwg e faz o acabamento lá no AutoCAD se você preferir tá como também o robô interoppa no Revit se você fez projeto lá você pode vir no robô calcular e fazer o detalhamento dentro do Revit ok gostou dê um like aí compartilhe nosso vídeo aí e esteja atento aí que tá sempre tutoriais aí pra vocês ok valeu e aí